É a que nos ajudou, o grande Mestre, fez dizer a Seara e o Seferos. Nosso guia bem seguro, nosso guia bem coberte, o amante é dos seus guerreiros. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre sem desanimar. O trabalho é muito a que resistir, como muito entrete quis me apontar. Nós queremos conquistar ao inimigo, muitas outras posições daqui pra frente. Espanhando o amor de Deus, adorando em qualquer preço, amante é dos seus corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, para o céu do Seferos sem desanimar. O trabalho é muito a que resistir, como muito entrete quis me apontar. Amante é dos seus corações e mentes. com muito entrete quis me apontar. E, no som do Seferos sem desanimar. O trabalho é muito a que resistir, como muito entrete quis me apontar. Amém. Amém.